Cheguei galerinha, tudo beleza? Quarta-feira é com o ExoGrasse na Hackathon Team E é dia de Super Mario Bros 3 Mix Bora lá que hoje é o nosso oitavo vídeo E no nosso oitavo mundo E é, vamos escolher aqui o Mario E beleza, chegamos aqui No último mundo E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um cogumelo Pra garantir aqui uma vida Sei lá, vai que eu tomo um dano aqui no primeiro bichinho E é Mas a verdade é que Eu tava precisando desse tamanho grande assim mesmo No início da fase Porque tem umas caixinhas ali na frente Que eu vou precisar quebrar e preciso do Mario Do Mario mais velho Ok Tem esse cano aqui que eu posso entrar nele E esse menorzinho aqui que eu também posso entrar Os dois vão me levar pra mesma sala Só que aqui eu vou pegar um Casco de tartaruga E vou usar nessa parede aqui Pra quebrar né Ok, agora eu tomo impulso Passo por baixo E vou quebrando os blocos até Pegar essa Starcoin Opa Ok Consegui passar Beleza Saindo daqui Eu preciso Continuar prosseguindo aqui Tem outras Starcoins lá na frente É óbvio Nossa O que que essa tartaruga acabou de fazer Ela não morre Se que ela é embaixo Ela tipo Ela fica Pulando no ar Mas tudo bem Aqui tem alguma coisa Olha Fire Flower Valeu Beleza Nossa Que lerdeza que eu tô sentindo aqui Vou dar um super pulo aqui Nossa Quase que eu caio lá embaixo Porque o O tempo de resposta aqui Do botão de pulo demorou Não sei porquê Mas enfim Fiquei até com medo agora De sair correndo feito um louco É isso aí Peguei a nossa segunda Starcoin Aqui do final tem uma vida escondida E aqui tá bugado Mas Enfim Peguei um cogumelo Aliás É o checkpoint Ok Cuidado com as bulletpill Ah é Nesse cantobito é um segredo Uma Starcoin Peguei Vamos subir aqui Beleza E agora é só passar de fase Já tenho todas as Starcoins Só que não é bom correr Por causa dos Hammer Bros Tem um monte aqui na frente Acho que agora acabou Não Ainda tem mais Tem mais um Tem Esse é um inimigo Um dos mais Trois do Super Mario Bros Enfim Já tô aqui Chegando no final Do nível E é isso aí Foi recompensado com uma vida Beleza E agora vamos para a fase Fase número 2 E a fase número 12 É outra fase troll Primeiro Eu pego essa estrelinha Sai correndo feito Um malu Quero saber É Usa aqui O foguinho nessa plantinha Tipo o Pac-Man Pra pegar a terceira Starcoin Que na verdade é a nossa primeira Mas ali ela conta com uma terceira O porquê eu não sei Mas Tá ali né Ah falei Veio dano ali Dessa coisa Enfim Pra quem Tá percebendo Ou tá lembrando Ó Peguei a Starcoin Essa parte aqui Lembra muito É A parte do Super Mario Bros 2 A última fase do Super Mario Bros 2 Tá mesclando aí Algumas fases Eu falei isso já Nos primeiros vídeos E levei um dano aqui De bobeira Mas não tem problema Eu vou entrar aqui nessa porta E aqui tem um cogumelo Deixa eu pegar ele Interessante que eu posso Sair daqui E entrar de novo E pegar um próximo Power Up Ele vai tá ali Disponível pra mim Por isso que eu não fiz caso Ao levar a pancada ali Aí ainda ganhou o bumerangue É um item bem interessante Ok Vamos continuar passando por aqui Opa Entrou nessa porta Vamos subir aqui Essa corda Que Deve estar suspensa no teto Ou sei lá Meio que na parede né Tá meio cortada ali Só pra me trollar Mas tudo bem Ok Consegui passar Aqui tem outra parte cuidadosa Ok Aliás Que eu preciso tomar cuidado E essa parte aqui A gente tem que ser esperto A começar por essas esteiras Que tem essas coisas brilhando aí Que dá choque E essa parte é bem chata Que eu tenho que vir correndo Tomar impulso Pular Aqui em cima Ó Que coisa difícil E tem aquela paradinha ali Girando em volta Caraca Enfim Enfim Tem umas tarconhas ali Tô com medo de ir lá pegar ela Mas eu vou ter que pegar Ok Consegui pegar Eita caramba Quase que eu me ferro ali Ok Consegui passar Oxigai Tchau Beleza Eu voltei lá pra aquela área Do Pac-Man branco Maldito Ele tirou meu bumerangue Caraca Que safado Só fiz chamar ele de Pac-Man branco Ele não gostou Tá bom Pac-Man Niga Se é que você gosta Você prefere assim Ok Opa Tem um power up aqui Haha O bumerangue Recuperei Lero lero Pac-Man é idiota Enfim Vamos subir aqui Hoje eu tô bem zoeiro Vocês podem perceber Apesar de eu não ser Um dos melhores Comediantes Eu sou sempre bem sério Aff Maldito Caraca Perdi o bumerangue Que Merda Mas Tá de boa Eu acho que eu vou encontrar Outro power up Não com certeza Se eu não encontrar Também Não tem problema Já vou passar de fase mesmo É Não vou encontrar nada Vamos passar de fase mesmo Não vamos ficar aqui Resbungando Hum É isso aí Fase número 3 agora Esse mundo tá As fases desse mundo Tão um pouco grandes Mas é Vamos Tentar aqui né Zerar esse jogo O primeiro final Nesse mesmo vídeo Se não passar de 30 minutos Então é Ok É aqui Esse auto-screw É uma fase de Super Mario Bros 3 Vocês já devem estar lembrando aí Pra quem sabe Pra quem não sabe O que eu posso fazer Ok Peguei ali a Primeira chelarconha ali atrás Agora a câmera vai subir Agora a câmera vai subir Porque se não subir É muita sacanagem Ok Deixa eu descansar um pouco aqui Tem umas moedas aqui Embora eu não precise Muito nesse jogo Porque toda vez que eu Gravo o progresso E volto a jogar As minhas vidas São revisitadas Então não tem motivo Pra eu ficar pegando Muita vida Até porque eu não vou morrer Todas as vidas Enquanto estou gravando o vídeo Até porque se isso acontecer Eu cancelo um vídeo Gravo o outro Mas enfim Ainda bem que isso não vai acontecer Eu vou entrar nesse cano E agora tem uma parte Bem interessante É Uma fase meio que cinza Vocês perceberam Que assim que eu entrei A cor mudou Tem um fantasma Que está me perseguindo Insistentemente Agora ele parou Porque eu pisei no P-Suite E as fases ganharam cores Isso faz com que Ô maldito Tá tudo bem Eu vou morrer aqui mesmo Não acredito Que eu consegui sair Velho Eu consegui sobreviver Sou um mito Ou talvez não Os bichinhos já estão vindo Olha o cogumelo ali Vem 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 Papai Vem Delícia É isso aí Olha Tem uma Starcoin aqui Aqui eu sei que tem uma vida Mas eu não vou pegar não Eu vou passar logo de fase Logo Porque Não quero perder tempo Starcoin Delícia É lembrando que Se esses bloquinhos sumirem E eu tiver em cima Eu não vou cair não Eles continuam Só a gente que não vê eles Eu sei que vocês perceberam isso Mas só falando mesmo Mas o número 4 Opa O fucking Yoshi Ele tá aqui Yeah Eu pensei que ele só ia estar no mundo com o número 4 Mas ele também tá aqui Pra dar um Uma ajudinha No final do jogo Enfim O que Opa Cuidado Eu com certeza Iria precisar do Yoshi Pra Passar aqui Pra essas coisas Nossa Agora tá comendo Tá caindo Tá comendo O que? Tá comendo o que? Enfim Amizade Tava caindo Eu disse comendo Eu tô pensando em comida já Agordiço Mas enfim Opa Cuidado com esse peixinho maldito Chip chip Ok Consegui pegar aqui a segunda Starcoin Yoshi O Yoshi tá meio bugado ali Mas tudo bem Opa Ah não 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 Yoshi Volta aqui Exato Valeu Yoshi Valeu nada Eu que peguei ele Eu cansei Feito um louco Aqui dá pra subir com o Yoshi E ele fica aí todo bugado Quando aparece Essa nuvenzinha aí O Lakitu Parece que eu tô montado em cima de um Spike E a cabeça Sei lá Meio bugada Não tem palavras pra descrever Essa aberração da natureza Ops Quase que eu caio lá embaixo Eu tô doido pra conseguir um power up de flutuar Tipo uma Ah um bumerangue aqui Caraca O que que eu acabei de fazer? Eu soltei um Spike Do Yoshi Velho Que viagem é essa Na moral O bagulho bugou Lindamente aqui Ih bugou de novo Isso só tá acontecendo Porque eu tô gravando Porque quando eu não tava Nada disso aconteceu Mas tudo bem Ó eu caí aqui de bobeira Não tem problema Passei de fase Ah essa foi boa E agora vamos para a fase número 5 E essa fase tem duas saídas Dessa vez não é uma mansão assombrada E sim No Egito Olha tem um power up aqui Fica aí a dica Eu não tô precisando disso Então é Eu tô sentindo uma treta Ok beleza Matei aqui o Asphinx Vamos entrar aqui Subir aqui nessa Bloco musical O que que tem aqui Tem um power up Boomerang Opa Consegui pular bem a tempo ali Vamos pôr Ok Nossa primeira Star Coin está bem ali Peguei E vamos voltar aqui Cara Tô sentindo que tá faltando um Star Coin Eu vou faltar Eu sei que eu Eu lembrei agora Onde eu esqueci Eu não gosto de deixar nada pra trás Mas eu tô começando a achar Que não vai dar pra eu pegar Mas eu vou tentar Se não der Eu corto ali na frente Ok Pulei aqui Pulei aqui Pulei aqui Nossa velho Aqui 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 Hum Eu consegui pegar De uma maneira muito 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 Estranha É Pra subir aqui em cima Eu precisava Eu precisaria Fazer crescer uma planta Dali de baixo Agora que eu lembrei E não ficar subindo De bloquinho em bloquinho Como eu fiz aqui Mas enfim Vou continuar seguindo aqui Não queria ter Ter dado esse vacilo Mas é Acontece Opa Oi pra você também Pirâmides Aí eu bato aqui Cresce uma planta E eu vou subir nela Tem umas moedas Dizendo pra eu ir pra esquerda E eu vou Mas eu vou tomar impulso Primeiro E dar um pulo E é Subindo aqui Pego uma estrela Saio correndo Por cima dos espinhos E entro no cano Aqui tem A saída alternativa É É bom Eu já ter Gravado isso aqui Porque vai me levar Pro mundo secreto O que a gente vai fazer Depois de zerar esse jogo Mas vamos voltar aqui Na fase 5 Se eu não me engano O Essa planta Que sobe É aqui Eu não precisava Ir lá na frente E voltar Mas eu Eu fiz isso Porque eu sou burro Porque eu esqueci Então foi mal aí galera Mas beleza Vamos passar aqui Aff Tomei o dano Não tem problema Tem Boomerang ali na frente Pra eu pegar Aham Agora a gente vai fazer Aqui a saída tradicional Então É Hum Ok Não me lembro Não Lembro sim Já tô vendo A Starline Tá bem na minha frente Já ia dizer Que eu não lembro Onde ela estava Mas ela tá bem ali Ah Meu tiro não passa Por ali E não posso atingir Esses bichos Ah tudo bem Peguei aqui Na malandragem E vamos embora Oh Aria movediça Que cinza Ah tô preso Maldito O foguinho aqui Me acertando Ai 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 Calma Vou passar de fase logo Não vou perder Meu tempo aqui não Esse lugar é mal de suave E é Mundo número 6 Galera E eu vou usar um pouco Merlo aqui Pra garantir Ah A fase dos gigantes Aqui do Super Mario Sunshine Eu acho que é Sunshine Eu acho que é sim Não lembro Que é um Mario Que eu não joguei Nem o Sunshine Nem o Super Mario Galaxy Nenhum desses dois Eu joguei E eu me considero Um Nintendista E eu não joguei Esses dois Mario Mas tudo bem Enfim Tem umas madinhas Aqui Toma ai É Não acertei A cenoura A roupa do coelho É É O jeito Eu subi aqui Com a ajuda Desses homenzinhos Aqui Valeu Descer aqui Opa Starcoin Ainda bem que eu tofo com a roupinha Senão eu ia passar direto É Passando pelo cama Chegamos a cidade dos brinquedos Eu já passei por essa fase antes Uma fase de Lego Algo parecido Enfim Auto Screw Paciência Palavra Chave Ok Vamos pular aqui Aff Quase que eu vou de cabeça Naquele bicho lá Agora que eu to olhando Esses pequenos gumbinhas Que ele solta Parece que eles estão usando Óculos escuros Tipo Tug Life Enfim Ok Tô sentindo falta da Starcoin Acho que ela tá um pouquinho Mais à frente Espera a segunda passar Não sou maluco de pular Enquanto ele estiver passando Cadê a A segunda Starcoin Cara Ó Opa Tem que tá dizendo pra subir Hum Ela tava bem ali Fora do cenário Era só pular Onde as moedas estavam Dizendo pra pular Então é E aí Passei de fase Beleza Fase número 7 Ih Faltava uma fase como essa Uma fase que alterna a gravidade Altera Vamos lá Fiquei meio aqui Nossa Fiquei invisível E o peixinho caiu Ih Eu não tô entendendo mais nada Nossa velho O que que tá acontecendo? Caraca Sai daqui Sai Que isso Eu entrei na parede Tá acontecendo tudo Tudo e nada Não tô entendendo absolutamente nada Vê A gravidade bugou a água Mas tudo bem Conseguimos passar aqui E eu entrei em modo De pânico Por alguns segundos Mas tudo bem Ah Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui Nessa sala de gravidade Bem que seria Seria divertido Estar numa sala dessa De verdade É claro Que Com toda a proteção E É Ok Só espero que Ah Exatamente o que eu ia falar Espero que não suba um fogo E queime o meu rabo Amizade Exato Peguei aqui o Checkpoint What? Vocês viram isso Mario do nada É um imã grudado ali Caraca O que aconteceu Velho? Na moral A gravidade Trollou legal aqui Eu não lembrava O que isso acontecia Mas Isso é o que dá Eu ser burro Beleza Dá pra descer nessa água aqui Que eu lembro Ou subir Eu nem sei mais dizer E eu vou pegar aqui Uma Fire Flower Porque morrer faz parte Esse peixe de cabeça abaixo Fica estranho Ok Tomara que a gravidade Mude ao meu favor aqui Ah Exato Agora que eu peguei Todas as Starquans Eu não Não preciso Ficar perdendo meu tempo Nessa fase Aqui tá um mastro Só que ele tá Meio invisível Aqui É porque Ele é da cor Do plano de fundo Então não dá pra ver Mas é isso aí galera Vamos pro caixa número 8 O último castelo É Pra quem percebeu Não teve Mini-chefe Nesse mundo Foi um mundo curto E olha que as fases Eu tava achando Que seriam meio longas Pelo menos as duas primeiras Mas É Essa parada aí mesmo E essa fase aqui É a última né A última Oficial né E é E é Essa fase Que a gente vai fazer Nesse vídeo E é Vamos matar Esse bicho aqui Dá um pulo Tô feliz cara Tô feliz Porque vai dar tempo De fazer E tô Ficando bem perto De zerar o jogo E começar uma nova série Pra vocês Hum O que vocês acham Que vai ser Deixa aí nos comentários Mas eu já tenho algo em mente Mas é segredo Mas eu tenho que confirmar Se é isso que eu vou trazer mesmo Então É Beleza Eu quero pegar essa Starcoin aqui Ok Beleza Ah Lakitu não Uuuu Quase que me acerta Beleza Eu sinto que eu tô chegando Dentro do castelo Ah Boomerang Não tô precisando agora Tô precisando Que esse Lakitu morra Na moral Ah Ele foi embora Mas dá bem Hum Ok Vamos pular aqui Essa ponte quebrada Outro Boomerang O jogo tá facilitando muito Pra mim E o Super Hammer Bros Aqui O gigante Ah Vou acabar aqui Ignorando ele Tchau Eu que não vou lá Correr o risco De levar a dano dele Enfim Entrando aqui No castelo Power Up E o Checkpoint Ainda bem Olha Mini Honey Bros Hammer Bros Ok Eu sei que um desses blocos Vai crescer uma planta Eu acho que vai Não Não vai Tô enganado Vou ter que bater aqui 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 tem uma sequência De moedas Eu juro que eu tinha visto Um bicho aqui Mas não tem ninguém aqui Então é Aí tem um caminho por cima Só que eu não vou Por esse caminho de cima Eu vou pelo de baixo Porque o de cima Não tem saída Apesar Apesar do que Eu vou ter que ir ali Depois Vocês vão entender O porquê Vindo por baixo Eu Espero que eu não encontre Nada de surpresa Matei o fogo Com o boomerang Porque isso é super certo Ok Aí eu entro nesse cano Beleza Saio do lado de fora do castelo O que que temos aqui Um quadradinho com moedas Uma caixinha com moedas Opa Tem uma Starcoin ali Eu não posso matar essas criaturas Por boomerang Essas que dão choque Então Vai ficar por aí mesmo Ah sim Um P-Switch Eu acerto ele Só que Agora eu tenho que voltar E entrar nesse cano aqui Ok E agora eu vou voltar Lá naquele caminho Que eu disse Que é por cima E que eu ia depois Apareceu um cano lá Como vocês podem ver E é E agora Vamos enfrentar um Twomp Eu vou matar ele Com um boomerang Né Eu gosto desse boomerang Porque eu posso matar o Twomp Porque eu acho que Essa é a coisinha Mais óbvia Que a gente tem Assim Pra combate Pra lutar contra os inimigos Agora A melhor roupa em si É a mesma Onde voar Porque vai que cai Ok Peguei a terceira e última Starcoin Do jogo Ok A não ser que o jogo Me apresente mais Starcoins No mundo secreto Que eu vou fazer Depois de zerar esse jogo Porque eu acho que esse jogo Tem dois finais Então é E o Fire Bros Aqui me tirou Aqui o meu boomerang Que delícia Não tem nada Além de Opa Boomerang Bros Tô ignorando ele Tô ignorando ele Ó Pisei aqui Estranho Ó uma estrelinha E agora Eu vou voltar né Ah sim Já lembrei Era pra voltar mesmo Depois de acionar Aquele P-Switch Eu tô ficando tenso Porque tipo Eu tô com medo De perder esse Cogumelo aqui Calma Tô perdendo o controle Do próprio Mario Opa Cresceu aqui um cano Eu vou entrar nele E aqui tem Um power up de florzinha Pra fechar com o Mario Bros Vamos enfrentar Um chefe Muito, 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 muito Muito clássico Bowser E meus power ups Não servem pra matar ele E a batalha é o seguinte Por mais que não faça sentido nenhum A lógica aqui É fazer com que o Bowser Quebre Os tijolos vermelhos Porque a ponta de madeira Ele não consegue quebrar Mas os tijolos ele consegue Que se dane a lógica Enfim Toda vez que ele cai ali Ele se queima Então ele volta Fazendo isso Três ou quatro vezes Eu derroto ele É, já derrotei Foi apenas três vezes mesmo Então a princesa foi salva E paz foi restaurada Para o reino dos cogumelos E a galáxia Agora que eu tô vendo A roupinha de Tanook Do Toad É Tem umas marcas De cogumelo Lá Olha lá Agora que eu tô reparando Essa Aí tem os agradecimentos Do Desenvolvedor do jogo É Mas não sai agora não Quero mostrar mais uma coisinha Para vocês Antes que eu encerre esse vídeo Porque né É E é isso aí Tá agradecendo Irmão dele Agradecendo a irmã Ó A família toda Trabalhando no jogo Legal O fim Mas antes Uma mensagem da princesa Pete Então Eu vou deixar aí Pra vocês lerem Tá em inglês Se eu lembrar de traduzir Eu traduzo E é Mas é isso aí pessoal Se vocês gostaram Dessa série Deixa o like Se você não acompanhou Desde o início Acompanhe Mas esse não vai ser O nosso último vídeo Pessoal Porque ainda vai ter mais um vídeo O vídeo do mundo secreto E tem Um mundo secreto ainda Pra gente explorar E ainda nem eu Sequer explorei E eu quero explorar Junto com vocês É claro que eu vou fazer Aquele treinamento básico Antes Mas é Então isso vai ficar Pra próxima quarta-feira Um grande abraço Pra todos vocês Até E sayonara Tchau 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 Tchau